Ministério Público do Rio Grande do Sul afirma que derrota da PEC 37 favorece a investigação de crimes. Especialistas alertam que royalties do petróleo não solucionam o problema da educação no país. Governador Tarso Genro diz que movimento das ruas é o mais forte poder constituinte do Brasil. Nova tecnologia de fiscalização deve acabar com extração ilegal de areia nos rios gaúchos. E as ações que marcaram o Dia Internacional de Luta contra as Drogas na capital. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público do Rio Grande do Sul comemorou a vitória contra a PEC 37. A derrubada da proposta de emenda à Constituição era uma das reivindicações dos protestos que marcam o Brasil há pelo menos um mês. Apesar da derrubada, a PEC 37 ainda suscita opiniões divergentes entre as partes envolvidas. A matéria sugeria incluir um novo parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal que trata da segurança pública, limitando a apuração das infrações penais exclusivamente às polícias. O que implicaria a exclusão do Ministério Público das investigações. Essa gama de crimes que envolve a corrupção, que envolve a lavagem de dinheiro, que envolve a macrocriminalidade especialmente econômica, ela depende de uma outra rede que trabalhe em conjunto, como a Receita Federal, os tribunais de contas, sabe? Então, não era só o Ministério Público. Então, tu limitar todos esses órgãos que são chamados órgãos de controle, que de alguma forma enfrentam e têm o conhecimento, são a fonte da informação, de possíveis desvios de dinheiro público, todos eles estariam alijados de trabalhar para que ficasse centralizado na polícia. A matéria era uma das propostas polêmicas em tramitação no Congresso Nacional que estavam na mira dos protestos em todo o Brasil. Ao todo, foram 430 votos pela derrubada da PEC, nove favoráveis à proposta e duas abstenções. Com a derrubada, o texto será agora arquivado. O presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal defende que a PEC 37 foi mal interpretada desde o início. A ideia era promover a parceria entre todos os órgãos que hoje apuram os delitos, proporcionando maior transparência nas investigações. O que a Associação dos Delegados entende é que a investigação criminal tem que ser conduzida em parceria, pela polícia e pelo Ministério Público, o Ministério Público atuando através do controle externo como fiscal dessa atuação da polícia. A Câmara dos Deputados definiu que os royalties do petróleo retirado da camada do pré-sal serão aplicados na educação e na saúde. Um acordo das lideranças partidárias garantiu a votação do texto na noite de ontem no Congresso. A aprovação dos deputados foi durante a madrugada. A proposta prevê 75% das receitas para a educação e 25% para a saúde. Segundo o presidente da Federação Nacional dos Municípios, apesar da maioria das prefeituras terem necessidade de mais recursos para a área do ensino público, as carências na saúde são bem maiores. Ressalta também que além de só serem disponibilizados a longo prazo, os valores dos royalties são finitos. É uma riqueza finita, ela termina, ela não se reproduz mais. Quanto tempo vai haver isso ainda de apuração? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Como é que os municípios vão estruturar as creches, que precisa ser a pré-escola todas, investir em concurso, estruturar a educação infantil, que é da sua competência, se daqui a 10, 20 anos ou 30 não existe mais o dinheiro? Como é que se trata isso? Isso é perigoso e não é recomendável. Nenhum país do mundo faz isso. Então, mudando e atribuindo uma parte para a saúde, nós conseguimos salvar um pouco, no bom sentido, não que a educação não mereça o recurso, mas há outras áreas também que precisem. A utilização de recursos naturais para fortalecer pastas importantes como a educação e a saúde é um avanço na visão deste sociólogo. Ele compara o uso do petróleo no Brasil com o de outros países. Os países, por exemplo, da OPEP, a Arábia Saudita, o Oriente Médio, eu acho, como um todo, que aqueles recursos ficam para um setor específico da população que manda no país. Então, tu tens outros exemplos, tipo a Noruega, que o utiliza para beneficiar a sua população. E, recentemente, nos últimos anos, a gente viu o nosso país coerbão, a Venezuela, também deixando de aplicar esses recursos para beneficiar apenas uma parcela da população, mas para a população como um todo. Os educadores e o próprio governo continuam buscando a destinação de 100% para a educação, além dos 50% dos recursos do Fundo Social. Para alguns estudiosos, esses percentuais ainda são insuficientes, porque o Brasil investe menos que outros países, como a Finlândia, por exemplo, que investe cerca de 7% do PIB nacional. A diferença é que lá não há analfabetismo e toda a população tem acesso à universidade. O projeto de lei que cria o novo Plano Nacional da Educação, que já foi votado na Câmara e está em tramitação no Senado, prevê 10% do PIB brasileiro para a educação, percentual este que, na opinião de especialistas, não será atingido nem depois da incorporação dos royalties do petróleo. A gente vem gastando cerca de 5% a 6% do nosso produto interno bruto PIB com educação e a nossa expectativa, a nossa demanda é que isso venha a se tornar 10%. Os recursos do pré-sal estavam estimados em aumentar o nosso PIB para a educação em 1%, mais 1%, o que é pouco. Então, o pré-sal, nesse sentido, vai vir lá no futuro a ajudar bastante. Falo no futuro porque esse recurso demora a ser captado. Então, para explorar o pré-sal, precisa primeiro licitar as novas jazidas e precisa entrar em funcionamento, de fato, a captação. Isso, a estimativa de especialistas da área apontam para algo entre 10, 15 até 20 anos. O governador Tarso Genro liberou a Praça da Matriz para a realização dos protestos marcados para amanhã em Porto Alegre. Na última segunda-feira, a área foi isolada para evitar o acesso dos manifestantes ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. Em entrevista à Rádio FM Cultura nesta manhã, o governador avaliou o momento político atual do país. Nós temos um enorme movimento social nas ruas. Esse é o poder constituinte mais forte. Não se trata de violar a Constituição, não se trata de criar um poder paralelo. Se trata de verificar como fazer transitar por dentro da Constituição. Inclusive, se for preciso, através de uma reforma constitucional ou de uma emenda constitucional para criar uma Câmara revisora desses capítulos que tratam dessas normas constitucionais que tratam da reforma do sistema político brasileiro. Há cinco, seis perguntas que têm que ser feitas para moldar a reforma política que seria feita pelo atual Congresso ou por uma Câmara constituinte revisora. Esse recurso pode ser aproveitado para pagar o piso salarial mais rapidamente do que a gente pretende. O trabalho da Brigada Militar, comparativamente ao que você viu no resto do Brasil, foi um trabalho positivo. Nós, como governantes, agora temos que nos preocupar em melhorar ainda mais esse trabalho, que já foi um trabalho de alta qualidade. Existem infiltrações nesse movimento. E uma parte, inclusive, desse pessoal não está interessado nas demandas democráticas que estão em curso. Está interessado em criar um sistema de estabilização, de hostilizar os partidos políticos, hostilizar tudo o que está aí, como alguns dizem, isso aí gera esses atos de vandalismo. O comércio gaúcho movimentou 161 bilhões de reais em 2011, quando empregou quase 700 mil pessoas. Conforme levantamento divulgado hoje pelo IBGE, os setores que mais contribuíram para este resultado foram as lojas especializadas, hiper e supermercados e postos de gasolina. A pesquisa revela ainda que o setor pagou um total de 9 bilhões de reais em salários e outras remunerações no período. E a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi de 6,5% em maio. É o menor patamar para o período desde 1992, quando o Diese começou a atual série de pesquisas. Também é o índice mais baixo entre as capitais pesquisadas. Conforme o levantamento, o setor de serviços foi o principal responsável pela manutenção da estabilidade do indicador em relação a abril. Ao todo, 124 mil pessoas estavam desempregadas na região no mês passado. A fiscalização para evitar a extração ilegal de areia nos rios do estado está reforçada. A nova tecnologia pode, em breve, impedir a prática da atividade ilegal. Em duas semanas, a Força Tarefa fez 14 autuações por extração ilegal de areia. 9 no rio Jacuí, 3 no rio Camacuã e 2 no rio dos Sinos. O chefe de mineração da FEPAM explica como estão acontecendo as fiscalizações. As cargas foram apreendidas e encaminhadas para a Secretaria da Fazenda e para o DNPM para as devidas autuações. A fiscalização passou a ser exercida com força policial. Então, a repressão ficou mais acentuada e fez com que a nossa atuação ficasse mais forte. O termo de ajustamento sobre a extração de areia no rio Jacuí está em discussão em reuniões de trabalho. Uma das mudanças é a fiscalização eletrônica que está em fase de testes. O restramento via satélite, onde serão criadas cercas eletrônicas ambientais para cada jazida. O que significa isso? Que quando a draga encostar nessa cerca eletrônica, o motor de sucção da bomba de extração de areia será desligado automaticamente. Isso, então, seria, vamos dizer, o fim da era de extração ilegal de areia aqui no rio Jacuí. O governo federal propôs uma consulta popular sobre a reforma política no país. Depois do intervalo, você vai saber qual a diferença entre plebiscito e referendo. E veja também. Calor Humano, lançada a campanha do Agasalho 2013. A ideia da presidente Dilma Rousseff de realizar um plebiscito sobre reforma política no país fez a sociedade discutir as formas de participação direta do povo nas decisões do poder. Graças à pressão popular, vista em diferentes manifestações nas ruas por mudanças sociais e maior participação nas decisões do país, a presidente Dilma Rousseff pretende realizar a reforma política através de um plebiscito. Mas entre as opções de consulta popular, também foi cogitado o lançamento de um referendo, descartado rapidamente por ser considerado inconstitucional. Mas qual a diferença entre as duas alternativas? Plebiscito e referendo são uma consulta direta ao eleitorado. O plebiscito é uma consulta preventiva, anterior. O referendo, uma consulta posterior. Em outros termos, pode haver um plebiscito em relação a um projeto de lei ou em relação a uma proposta de emenda à Constituição. Já pode haver um referendo com relação a uma lei ou a uma emenda à Constituição já promulgadas. Cabe consulta popular, plebiscito ou referendo, também em relação a medidas administrativas. A expectativa do governo federal é viabilizar a consulta antes do próximo pleito eleitoral e em tempo hábil para que as campanhas políticas sejam realizadas. Haverá tempo de televisão para a apresentação das propostas pelas partes interessadas. As questões serão definidas a partir de consultas a todos os partidos políticos. Então essa ideia de um plebiscito, uma consulta popular, para qualificar a reforma política é razoável. Para o professor de Direito Constitucional, a reforma política é importante e vai levantar pontos divergentes entre partidos políticos e sociedade, que devem ser discutidos. A manifestação da juventude, de setores da população nas ruas das principais cidades brasileiras é uma forma, é uma tentativa de intervir politicamente. Então esse espírito, essa alma tem que ser resgatada. Logicamente esse movimento, ele chega numa certa exaustão, ele não pode continuar indefinidamente. Então cabe ao mundo político ter a sensibilidade de canalizar essa energia para que nós avancemos em termos de uma reforma política, uma restauração da moralidade, entre outras coisas. E uma correção, referendo não é inconstitucional, como foi dito na matéria anterior. Tomou posse hoje o novo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Valdir Andres, prefeito de Santo Ângelo, fica no cargo até 2014. A solenidade ocorreu no auditório do Ministério Público durante o 33º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, com a presença do governador Tarso Genro. Ao deixar a presidência da FAMURS, Ariva Nasi fez uma avaliação do último período de gestão, mas diz que sai com uma preocupação. Para ele, algumas reformas são imprescindíveis. Do contrário, muitos municípios poderão ir à falência. Estão duramente pela reforma tributária, reforma fiscal, reforma política. Sem essas três grandes reformas, nós não temos como mudar o Pacto Federativo. E se não mudar esse Pacto Federativo, urgentemente, os municípios vão beirar a falência, porque eles têm hoje muito mais despesas e custeio, e não têm dinheiro para manter essas políticas públicas que assumiram do governo federal nesses últimos períodos. O novo presidente foi enfático ao projetar os desafios que terá à frente da entidade. Fortalecer o município e fazer com que haja uma rediscussão do Pacto Federativo, uma reforma tributária e uma reforma política. Esses serão os grandes objetivos da nossa administração à frente da FAMURS. A Prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou hoje mais uma morte por gripe A no município. A vítima é um menino de oito anos que não havia sido vacinado e pertencia ao grupo de risco devido a uma doença crônica. O óbito ainda não foi computado pela Secretaria de Saúde do Estado, que até hoje registrava 80 mortes causadas pela gripe A este ano no Rio Grande do Sul. Foi lançada oficialmente hoje a campanha do Agasalho 2013, uma oportunidade que os gaúchos têm todos os anos para exercer a solidariedade e ajudar a amenizar os reflexos da estação mais fria do ano. As doações para a campanha do Agasalho já estão acontecendo. Até o momento foram arrecadadas 350 mil peças de roupas, mas a meta é ultrapassar um milhão de doações. A fronteira oeste é uma das regiões que mais necessita no Estado. Hoje no Estado, nós detectamos a nossa fronteira, a nossa metade sul, a fronteira oeste, a região da campanha é uma região que demanda bastante doações. Então, assim como a gente tem doações em excesso de outras regiões, a gente transfere, faz essa equalização. A oficialização da campanha contou com a presença de autoridades estaduais e municipais e com apresentações da banda da Brigada Militar e do coral Carlos Bina de Gravataí. Na capital, em um mês, foram doadas 73 mil peças de roupa. Zona Norte e Extremo Sul de Porto Alegre são os locais onde estão as comunidades que mais precisam de roupas e calçados doados. Nós sabemos da dificuldade que as comunidades enfrentam, das pessoas que se encontram em vulnerabilidade, para conseguir enfrentar um inverno tão rigoroso, tão úmido e frio como é do Rio Grande do Sul. Por isso, fica aqui meu apelo para que todos se engajem nesse trabalho e que propiciem a todos aqueles que precisam um inverno um pouco mais quentinho. No interior, roupas e calçados podem ser entregues nas prefeituras. Em Porto Alegre, a central de doações fica no Centro Administrativo do Estado, na Avenida Borges de Medeiros, 1501. Outras informações podem ser obtidas no telefone 3288 6781 e no site www.defesacivil.rs.gov.br. Bom, e vamos ver se o frio dos últimos dias continua no Estado amanhã. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, o tempo se mantém firme em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar seco e frio que atua no Estado garante a presença do sol, mas a sensação ainda é de bastante frio. Previsão de tempo bom na região metropolitana, mínima de 10 graus na capital. No litoral sul, o sol aparece entre poucas nuvens, máxima de 16 em Rio Grande. Em Passo Fundo, no norte do Estado, a previsão é de tempo aberto, faz 6 graus no amanhecer. Na campanha gaúcha faz sol, mas o dia começa congeada, mínima de apenas 3 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, o sol e o frio também predominam, mínima de 5 graus em Alegrete. Veja depois do intervalo. Entidades protestam na capital contra projeto da cura gay. Somente no ano passado, o principal entreposto de alimentos do Estado produziu 9 milhões e meio de toneladas de resíduos. Por isso, a CEASA está implementando ações com o objetivo de dar um destino adequado a este material. A produção de resíduos sólidos é um tema que preocupa e faz parte da pauta de discussões dentro das centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. Para ajudar neste processo, a instituição está implementando o programa CEASA Mais Cuidada, com o foco em três ações para minimizar o problema. A primeira envolve produtores, atacadistas, carregadores, funcionários e compradores. Agentes educativos atuam junto ao público da central, orientando sobre o descarte correto dos resíduos em dois tipos de containers, um para orgânicos e outro para inorgânicos. Não basta só nós cuidarmos aqui do complexo. Nós temos que dar alternativas para o cliente que traz de casa, que faz a sua limpeza lá no minimercado, na fronteira, ele, em vez de jogar na rua lá, ele bota no caminhão, no veículo que ele vem para o CEASA e joga por aí. Então, temos também que dar alternativas para esse nosso consumidor trazer e colocar um destino para esse lixo. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio do programa, em 2012 foram geradas 9.500 toneladas de resíduos, o que equivale a uma média de 38 toneladas por dia de funcionamento. Este volume equivale à produção média diária de uma cidade com até 50 mil habitantes. A iniciativa, além de contribuir para a melhoria do meio ambiente e para a sustentabilidade do principal espaço de horte e grangeiros do Rio Grande do Sul, também pretende reduzir o custo operacional da central. Uma das ações previstas pelo programa é a construção de uma nova unidade de transbordo de resíduos, que está sendo feita aqui, neste local. O projeto também prevê a construção de uma usina de biogás modular experimental para a geração de energia e biofertilizantes. Transformando isso em energia, nós podemos até abater o custo da energia em 50% em cima da produção do biogás. Outro ponto se relaciona a um trabalho através do Banco de Alimentos, responsável pela coleta e seleção de horte e grangeiros para doação a entidades socioassistenciais. Esse excedente que está na área, que vai lá para o Banco de Alimentos, vai para 220 entidades sociais que trabalham com pessoas que estão em segurança alimentar, como creches, associações de bairros, e essas pessoas são beneficiadas. Então, o Banco de Alimentos tem o objetivo do combate à fome e ao desperdício de alimento. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Uso Indevido e o Tráfico de Drogas. Para marcar a data, a Secretaria Municipal da Saúde realizou um sarau cultural no centro de Porto Alegre. Instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o Dia Internacional contra o Uso Abusivo de Drogas tem o objetivo de ajudar e sensibilizar as pessoas para que tomem consciência dos efeitos nocivos do consumo destes produtos. A ação que acontece na capital gaúcha tem como objetivo ajudar a população ao oferecer conversas e orientações sobre os prejuízos das drogas e do álcool. É uma problemática atual e essa é uma temática importante para a saúde, justamente para a gente poder pensar do ponto de vista da promoção, da prevenção e do uso indevido de drogas mesmo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 200 milhões de pessoas consomem drogas ilícitas em todo o mundo. O número representa quase 5% da população acima dos 14 anos. Estes números, segundo a OMS, são suficientemente alarmantes, mas os efeitos do uso de drogas vão muito além dos indivíduos envolvidos e causam danos incalculáveis à sociedade em termos de saúde, sociais e econômicos, inclusive na propagação de doenças sexualmente transmissíveis. As drogas causam danos tanto orgânicos quanto psíquicos, que vão afetando a capacidade de escolha desse indivíduo, onde ele vai perdendo o controle em relação ao discernimento, em relação aos aspectos saudáveis, se privando muitas vezes de realizar o seu trabalho, muitas vezes se privando dos relacionamentos saudáveis, para ficar só em função da obtenção da substância ou do uso da substância. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre mantém atualmente cinco centros de atenção psicossocial que prestam assistência a dependentes de álcool e outras drogas. Três desses CAPs têm atendimento 24 horas, além dos CAPs, que têm todo um trabalho que visa o tratamento, a reabilitação e a reinserção dessas pessoas na comunidade, nós temos também dois consultórios na rua para um trabalho na abordagem justamente das pessoas mais vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas que têm outras doenças clínicas associadas, como tuberculose, DSTs, AIDS. E a próxima, sexta-feira, 28 de junho, é o Dia do Orgulho LGBT. Para celebrar a data, grupos que defendem os direitos dos homossexuais e transexuais preparam uma vigília no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Hoje, os movimentos fizeram uma manifestação no centro da capital. Militantes e simpatizantes do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais protestaram contra a possível aprovação do projeto da cura gay. O texto de lei já passou pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que é presidida por Marco Feliciano. Ele foi criticado por causa de declarações homofóbicas. Nós queremos derrubar o Marco Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos porque achamos um absurdo que um papel, um local tão privilegiado como essa comissão que poderia promover os direitos LGBTs, avançar na criminalização da homofobia, está sendo utilizada hoje por um pastor que é homofóbico, que é racista e que utilizou desse espaço para aprovar a cura gay. Com bandeiras de arco-íris, partidos e sindicatos, eles se organizaram na esquina democrática da capital. O movimento acredita que o projeto é uma agressão aos direitos humanos. É um retrocesso muito grande. Hoje é um dia de luta que todos os movimentos sociais do Brasil inteiro vão sair à rua e se manifestar contra a questão da cura gay. E as manifestações populares que iniciaram em março na capital gaúcha e se alastraram pelo Brasil são o tema de hoje do TVE Repórter. O programa apresenta um balanço das mobilizações nas ruas de Porto Alegre nas últimas semanas, da redução da tarifa do transporte público à melhoria do sistema político. Especialistas fazem uma análise do perfil dos manifestantes e suas reivindicações, além da resposta do poder público aos pleitos. O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas, aqui na TVE, com reapresentação na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5h da tarde. O Jornal da Manhã...